Você é radical chegando ao seu segundo episódio na Netflix com Bear Grylls. Não é tão bom quanto o primeiro, mas essa experiência interativa que a Netflix traz pra gente é bem legal. Você escolhe pra onde ele vai. Vai fazer isso, vai comer, vai comer o bicho esquisito. Não, vai jogar o bicho fora, vai enfrentar o leão, vai correr lá pra pegar o babuína, vai salvar os elefantes. Você escolhe o que ele vai fazendo. Eu fiz uma pesquisa no IMDB, na ficha técnica. É a segunda experiência do Bear Grylls como ator. E na verdade, tudo que ele fez lá desde dois mil e pouco, lá desde a prova de tudo, da Discovery, que era bem legal a prova de todas as coisas que ele fez, ele foi pro mato com as celebridades. Aqui no caso, nesse Você é Radical, essa segunda experiência do Você é Radical, já contratado pela Netflix, ele é classificado na ficha técnica como ator. Ele não é classificado como documentário aqui. Ele tá fazendo as coisas. E a gente observa isso. Na verdade, nesse segundo Você é Radical, Safari, a gente tem várias missões. Vou dar a ordem legal das missões pra você. Você tem que ligar a luz ali da reserva. Se passa na África do Sul, chifre da África, o mar batendo forte ali na parede de pedra. Primeira missão, tá ali o mapa todo pra ele. Escapar os animais. Escapar os animais daquela reserva. Ele escapou o leão, escapou o babuíno. Babuíno, timba. Ele tem que ligar a luz. Primeiro ele tem que ligar a luz da reserva. Depois ele vai salvar o leão. Aí depois que ele salva o leão, ele tem que salvar o babuíno. Aí te abre uma nova missão, tipo videogame, que é a missão dos elefantes, que é a última missão. É legal, é interessante. Não ganhou uma nota tão boa quanto o primeiro. E não ganhou uma nota tão boa como as outras coisas que o Bear Grylls já fez. Ele já fez coisa bem legal. Olha só, eu sou o Lex, tá? Sempre falando de aventuras radicais, filmes radicais, coisas malucas na TV, coisas malucas na Netflix. Se inscreve aqui no canal, aperta o sininho, conversa comigo, me chama pra fazer uma trilha. Cara, o Bear Grylls tá velho, tá? O Bear Grylls tá velho. E aqui ele se coloca como ator. Seria a segunda experiência dele como ator. Ele participou. Como o Bear Grylls, dentro daquele desenhozinho do bad guy, ele participou como ator ali. E aqui ele se entrega como ator. Você vai olhar ali várias coisas. Na hora da sanguessuga, vai escolher. Vai comer a sanguessuga ou não vai? Se você escolher que ele vai mastigar a sanguessuga, meu irmão, é uma passa que ele joga na boca. E a mesma coisa no verme. Ele não fica perto do leão. Ele não fica perto do babuíno. É tudo cena cortada e ele tá realmente ali como ator nessa história. Só que, cara, sinceramente, o Bear Grylls é o cara mais maneiro do planeta. Ele sobe um paredão. Esse ele faz de verdade. A cena da cobra. Aparece no trailer, a cena da cobra enrolada ali. Meu irmão, aquela cobra parece que tá dopada. A cobra não tá nem apertando o pescoço dele ali. Eu gostei das partes que ele erra, das missões que falham. Você vai escolher uma missão que não dá certo, uma opção que não dá certo. Não gosto também que o primeiro era muito rápido pra você escolher. Passa muito rápido. A interatividade. Se você quiser ver os créditos no final, você vai ter que ser bem rápido pra pular pra assistir todos os créditos. Ou seja, essa interatividade de escolher as missões ali, eu ainda acho muito rápido. Poderia ser um pouco mais lento pra galera conversar em casa. Olha só o que você quer. Quer isso? Quer aquilo? Não. Tem que escolher logo na hora. Ou ele vai se ferrar ou ele vai se dar bem. Quando ele se ferra, quando ele pede arrego, eu acho a parte mais maneira, né? Coloca ele pra pedir arrego. Solta o sinalizador de fumaça ali. Solta um sinalizador de fumaça numa clareirazinha, pequenininha, com uma cobra enrolada no teu pescoço. Será que alguém vai te salvar? Tem muita coisa que você vai olhar. Meu irmão, isso não é real. Isso é fake. É cena cortada. Mas é legal, cara. Ainda bem que nesse episódio ele não dorme. Ele não dorme em momento nenhum. Tem uma escalada num paredão. Eu achei até que ele fosse dormir ali no intervalozinho, naquele platôzinho pequeno do paredão. Mas ainda bem que ele não dorme. Porque, cara, todo mundo fala mal quando ele vai dormir em algum lugar. O pessoal fala. Meu irmão, isso é caô. Ele sobra, anoitece, a linha se prepara, faz umas filmagens e depois parte pro hotel pra dormir no resort. Ou seja, nesse episódio de Você Radical Safari tem muita coisa fake. Quando ele se joga no mar. Eu achei que tivesse tubarão. Só aparece tubarão ali passando na água e tal. Pô, ele fez semana de tubarão. Então ele sabe lidar com os tubarões. Mas aqui ele tá com um ator. O cara tá velho, meu irmão. Ele não quer se ferrar. Sinceramente, nesse Você Radical é mostrado que o Bear Grylls não tá afim de se ferrar. Quando ele pula na água ali, tubarão aparece longe lá e tudo mais. É visível que a cena do paredão ali, do chifre da África, as ondas batendo. Você vê, cara, que o cara mergulhar ali, ele vai se ferrar. Mas quando aparece a cena dele com o barquinho ali ou nadando, ele tá numa outra praia mais tranquila. Um mar que não bate tanta onda assim. Mas eu gosto, cara. Eu gosto. Bear Grylls é muito maneiro. E assista a dublado, tá? Assista a dublado porque é o Goku. É a voz do Goku o tempo todo. O Ender Bezerra fazendo Bear Grylls. Eu, sinceramente, eu acho que Goku e Bear Grylls, eles têm a mesma tonalidade pro Ender Bezerra. Tem uma entrevista, tá? Tem uma entrevista do Ender Bezerra aqui no canal. Assistam. São os dois personagens que ele mais gosta. Ele não gosta muito do Edward, não. Mas do Goku e do Bear Grylls, cara. O Ender Bezerra adora fazer. E ele coloca bastante emoção. Tem a consciência ecológica nessa história. Ele acha o lixo na praia. O lixo espalhado ali na praia. Ele cata o lixo, faz barquinho. Mas é bacana. Toda estrutura de roupa que ele usa ali. A roupa dele é muito maneira. Os equipamentos, a corda, o relógio. Ele tá com um relógio laranja bem maneiro nessa história. Tudo aquilo é da grife dele. Ele tem a grife dele de roupa de sobrevivência e de equipamentos de sobrevivência também. Você é radical, uma aventura na África do Sul. Missõezinhas interessantes ali. Tem que ligar a luz. Tem uma coisa de você memorizar a sequência pra você ligar a luz direito ali. Vai salvar o leão. Vai salvar o babuíno. Abre uma outra missão dos elefantes. Tem que salvar os elefantes dos caçadores. Uma consciência ecológica bastante legal nessa história. Mas tá bastante fake também. Não ganhou uma nota tão boa. Ficou 6 e fez ponto 1. A primeira experiência que ele fez. Ganhou uma nota mais interessante. E as outras coisas que ele fez lá na Discovery. Realmente se ferrando. Tomando abelhada. Enchando a cara dele. Ele fazia de verdade. Aqui ele tá como ator. É classificado lá em ficha técnica. BR Bruce entrando nessa história como ator. Contratão da Netflix, né? Um contrataço da Netflix. Eu acho que vai ter outros. É uma experiência legal. Você se diverte em casa. Coloca ele pra fazer aquilo. Coloca ele pra fazer aquilo. E ele se ferrando em algumas daquelas missões. Você com certeza se diverte com a família. Querendo conversar comigo. Contate aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.